Fala rapaziada, saindo um pouquinho da HTA, vamos para a Specner Arms aqui para variar um pouquinho. A gente vai falar de uma G36, a G11, ia falar 10, a 10 é a mais longa, aquela ali, a G10, a gente já tem o review dela. A gente vai fazer da G11, que é a mais clássica, uma caixinha mais larga, mas vem com a espuminha aqui, manualzinho, adesivo, vou fazer uma pirola e aqui a cronagem, FPS e FPS, um certificado de garantia, certificados de garantia aqui da loja. Todas as armas, pessoal, são testadas ou aqui na frente com o cliente ou antes do envio, tá? Nenhuma arma nossa é enviada sem teste, então a gente tem a nossa garantia aí também, nosso certificado de qualidade também, né? Não vai mandar um negócio zoado para vocês, porque é prejuízo para a gente e para vocês. Então é essa aqui, a G36, ela vem com um hi-cap, hi-cap, isso, nessa caixa aqui, caixa grandona, vai para lá. Aqui a gente já vê que muda muito aí na clássica, né? A gente tem o trilho K-Mode, tem o Picatinny aqui em cima, 20mm, alça e massa, ela é blowback, tá? É uma elétrica com blowback, então a gente tem o K-Mode no RIS, nas outras geralmente aqui é um handguard de plástico e aqui também é um estoque diferente. Isso aqui, então, você tem algumas regulagens, ó, e ele também é rebatível, então você apertou aqui, ele rebate. E tem também, nesse tamanho, naquela cor ali, na cor tan, tá bom? Então essa aí é as duas cores da Speckna. Questão de marcação, a gente tem a gravação a laser aqui, símbolo da Speckna, 556 nato, número de série, aqui o seletor, ambidestro, tá? Seletor ambidestro, tem dos dois lados, mais um adesivinho, esse adesivo também, essa aí é a G36, muita minha, ponta laranja, conforme a legislação, daqui a pouco a gente vai lá no estante dar uns tiros com ela. Então, quem curte pra levar a arma aqui, ó, tem esse ganchinho, então você encaixa aqui nesse ganchinho, ó, força o estoque aqui, ó. Ah, o estoque tem que estar totalmente recolhido, senão ele não vai recolher, aí bate com um buraco aqui, encaixei, pode usar, aí você vai ficar mais curtinho aí pro CQB. Se quiser abrir, joga pra cima e empurra pro lado. Aí tá aqui, faz a regulagem, atira aí mais. Alce massa, é isso aqui, bem tranquilo de fazer também. Deixa eu rebater a cor aí, pra eu conseguir pegar pra vocês. Essa é a alce massa, ó. Diferente, encaixa ali, bem, tá? Não dá pra mostrar muito aí não, pessoal. Agora eu vou deixar ela aqui, enquanto eu falo das especificações, a gente vai lá pro estande com ela, pra vocês verem aí o funcionamento. Eiffel de Airsoft G36SA G11V K-Mode EBB, que é eletrica blowback na cor BK, lembrando que a gente tem na cor TAN também. Marques Pecnairmes, é handguard em K-Mode, como eu falei, eletrica e blowback, ela tem, então, material em plástico, né, a maioria aqui, tudo polímero, tá? Handguard aqui, ele é metal. Gearbox V3, tem um peso de pesadinha, hein? 2,985. Comprimento ajustável, como eu mostrei pra vocês no estoque, de 500 a 780 milímetros. O modo de disparo dela é semi e automático. Tem o hop-up, tem o blowback. High cap com 350 bolinhas. Sistema de troca rápida de mola. E é isso aí, pessoal. Vamos lá dar uns tiros, fazer a cronagem, que diz aqui que é de 350 a 400 de FPS. Vamos tirar essa dúvida ali no crono. Então, bora lá pro stand, dar uns tiros com ela. Pessoal, voltando aqui pro review, que eu não gostei aqui dela, é você ter que pegar uma chave aqui pra tirar. Então, se você tá no jogo ali, se esqueceu essa chave, você vai ter que cagar uma... uma alinha aqui pra colocar aqui, pra tirar o handguard, ó. Pra colocar a bateria. Mas, 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 dá pra colocar. Aqui eu vou rosqueando. Aí, tem que segurar a porta aqui. Pô, não precisa. Agora vai. Dá pra botar um ampackzinho. Eu colocaria um ampack aqui pra ficar mais fácil isso aqui. Não precisa ficar toda hora tirando. Aí, saiu aqui. Tirar o parafilo inteiro. Tá brilhão, né? Tá duro pra caramba, mas... O tempo aqui deve ficar móvel, deve ser na mão aí. Parafuso. Moço, tamanho parafuso. Galera, põe um ampackzinho aqui. Muito prático. Tem um ampack na minha MP5, que é aqui também na frente, e na minha M249. Então, você só tira o rabicho ali, põe no carregador. O louco parafuso é do tamanho da Egg, quase. Três dias depois, né, Joyce? Três dias depois... Gostaria de ficar me zoando no vídeo. Tamanho da lapela do parafuso. Aí, você tirou isso. Já tá atrasado pro jogo, sai correndo. Aí, você tirou o handguarde, tá? Bateria mini tá minha. Pra mim, é o melhor plug. Por que é o melhor plug? Porque se você der uma dor de barriga, você consegue pedir de alguém emprestado no campo. Você tá com um DIN, um XT60 ali, você vai... Ô, você tem pra me emprestar? Não tem. Ô, você tem pra me emprestar? Não tem. Porque é... Você encarga essa bateria também? Não. Fala travada aqui, ó. Ó. Aqui, pessoal. Vou deixar assim mesmo, tá? Que é o... Vocês viram o blowback, então você sente uma... Uma tremida aí no braço. Show de bola, hein? Não é um recoil da KWA, mas você sente aí uma boa tremida. Vou guardar aqui o parafuso pra colocar depois. E esse aqui é o handguarde, então. Só um handguarde desse aqui, pessoal, em torno de 500 a 800 reais, tá? E difícil de achar. Assim, com o Kimoge. Vamos pegar as bolinhas pra gente fazer a cronagem agora. Aqui cabem, então, 350 bolinhas. Segundo o fabricante. Colocamos o Rai Kepong. A baixaria da bateria pendurada, mas vai ficar assim. A bateria do Silmar. Que eles não carregaram aqui na frente. Olha, tá uma salva de palma aí, Joyce. Pô, Igor e pro Paulo. Vamos carregar a bateria aqui da frente. Agora vamos para a cronagem. 390, 380, 380, 380, 380, 380, 380 de FPS aí. Um caninho curto desse aí. Uma boa paulada. Agora vamos ver se a alce massa está regulada. Eu creio que não. Como vocês sempre veem nos vídeos aí, é difícil acertar o alce massa, hein? Vamos ver se essa está regulada. Nossa, bem fora. Então vamos atirar no rumo. Adoro o Rai Kepo por causa disso. Numa dessas você morre por causa do Rai Kepo, pessoal. Agora eu vou dar um pulo para vocês verem. Você sente bem o tranco aqui na mão para dar um pulo, viu? Agora seleciona direito. Não tem feito o pleque. Boa, legal, hein? O pulo dela é bem bacana. Bom, pessoal, é isso aí, então. Falamos dessa G36 aqui da Spekna. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiser que a gente faça de algum vídeo específico, coloque nos comentários. A gente vai tentar fazer o review aí, direcionado para vocês que pediram algum vídeo aqui nos comentários. Dias baseado. Eu quero convidar vocês para se inscrever no nosso canal, toque no sininho para estar recebendo as notificações. a gente vai estar falando aí sobre esportivo e afins. Vou deixar aqui o card para os nossos reviews. Dá uma olhadinha lá se tem algum que lhe agrada e para você dar uma olhadinha também, beleza? Fico por aqui, então, no nosso próximo vídeo.